Gente, mostrar pra vocês o que a gente recebeu de novidade essa semana. Olha que coisa mais amada esse corta-vento. Tem uma meia manga, tá? E a gente colocou... Aqui ele tem tipo um fiozinho que tu pode fazer mais ajustadinho. A gente colocou com esse macacão lindo, de viscolaica. Tem um elástico na cintura e a perna é bem soltinha. Olha que roupa bonita, bem moderna. E pra usar com esse tempo que ainda não tá o calorão. Depois, aposenta um pouquinho a jaqueta. Na mesma estampa, essa blusa, ela pode ser usada com o ombro de fora. Ela tem uma regatinha por baixo, tá? E ela não é tão curta quanto parece aqui. Eu sei porque eu peguei uma pra mim. Ó, manga curta, linda, bem charmosa. Uma calça pantalona, uma calça mais justinha. Qualquer opção fica bonito. E a gente colocou, sugeriu com essa saia, que é um crepe de malha. Ela é um pouco evazeia. E se vocês... Eu não sei se dá pra ver no vídeo, mas ela tem uns recortes. Ela é linda essa saia. A gente tem azul também. Azul marinho. Essa blusa também chegou essa semana. Olha que bonita. Azul marinho. Essa combinação é linda. Beige com azul marinho. Decote V. E a gente sugere de usar com essa calça, que é uma viscose bem fininha. Bem confortável. Ela tem elástico na cintura. Olha que roupa mais confortável e ao mesmo tempo elegante. Aqui a gente colocou... É um conjunto, tá? Que é a regatinha, que tem o debrum no amarelo. Talvez no vídeo fique preto, mas é um azul marinho bem fechado. Olha a calça. Elástico na cintura. Elástico embaixo. É uma jogger. Bem basiquinha. Então é o conjunto. E a gente sugere com esse blazer de linho bem fininho. Meia manga também. Olha que roupa bonita. Que combinação bonita. Aqui vai um tenizinho. Olha, uma sapatilha. E tá bem vestida. Isso aqui é lindo, ó. É uma t-shirt por baixo. Um bordadinho com brilho. E o casaco no bege branco. Bem levinho. Pode pôr em cima de vestido. E aí com a calça branca. Olha aqui. Tudo de bom agora pro verão, né? E aqui, mostrar pra vocês essas estampas maravilhosas. Esses vestidos italianos que a gente recebeu. Que eu realmente não sei qual que eu prefiro. Eles são chemise e são maria. Tem os babadinhos, ó. Essa estampa. Essa aqui. E essa maravilhosa, bem colorida. Olha atrás. É meia manga também e é um pouquinho mais aberta. Não é muita coisa, mas tem esse diferencial. Depois a gente quer mostrar pra vocês esse macacão. Nesse tecido que estão usando muito nessa coleção, que é o Aloha. Que ele é regata de um lado e do outro tem a manguinha. Aqui ele tem elástico e a calça dele é tipo uma pantalona. Então fica como se tivesse de blusa e calça. Um charme isso aqui, esse detalhe aqui em cima. Conforme os acessórios, dá pra ir com esse macacão tranquilamente numa festa. E aqui essas peças, olha que lindo, de seda. São italianas também. A saia, ela parece pequena, mas ela tem embaixo uma viscolaicra e ela tem bastante elastano. Então ela serve até o 46 tranquilo. E a túnica. Olha que coisa mais linda isso aqui. Parece um vestido. Já pensando nas festas do fim do ano, né gente? E pra terminar, a mesma túnica. Olha que coisa mais linda. Até com jeans isso aqui fica legal. E aqui embaixo é uma pantalona. Olha aqui. Já vamos pensar no ano novo. Tem que vir pegar o teu.